Amém. 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 Eu quero agradecer Diante de fé e de confiança Agradecer Que Nossa Senhora Está no nosso meio Porque onde está Jesus Está E onde está Está Jesus Todo esse gesto, essa confiança Que brota do fundo do teu coração Eu tenho certeza que você está sentindo A presença Eu tenho certeza disso Que a vida é bem forte A vida é bem forte